Minha gente, no CINOTÍCIAS de hoje eu vou conversar com o novo presidente da Faculdade Pública de Linhares, a Faceli, que desde meados de abril assumiu o comando dessa instituição importante aqui para o nosso município, que todos os anos forma centenas e centenas de profissionais em pedagogia, direito e administração, é o jornalista Márcio Roney Correia. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, prazer. Bom, aceitando esse desafio, já há um mês já à frente da Faceli, né? O que deu para perceber na estrutura que a Faceli tem hoje de mais positivo e aquilo que você acha que ainda precisamos melhorar? Olha, eu posso te dizer que é uma das estruturas mais bem organizadas que eu conheço. Ela vem de uma gestão muito bem estruturada, com tudo funcionando em dia, as suas contas, os seus cursos com notas boas, bons professores. Agora, recentemente, neste ano, teve a entrada dos novos profissionais ali concursados, professores hoje concursados, todos mestres, doutores. Isso traz uma segurança maior para o funcionamento, né? Sim, a qualidade. E aí é um processo que agora pode dar sequência mesmo com mudança de gestão, né? Então, assim, aquele corpo, é um corpo permanente ali agora. Todo mundo efetivo, vai estar ali trabalhando cotidianamente. Muito se fala também, a gente ouve alguns comentários que a Faceli, ela acaba pesando aos copos do município e ela deveria ser extinta, enfim, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma universidade importante, que já são nada mais nada menos que 10 anos já de fundação, né? Eu te faço uma pergunta e faço uma pergunta para quem nos vê. Como é que nós vamos mudar a situação deste país? Nós só vamos mudar a partir da educação. Esse cenário que nós temos político aí de corrupção, de falta de valores, éticos, morais, é porque está faltando o investimento na educação. Há exemplos de outros países que já fizeram isso e que tiveram uma mudança radical. Então, acho que o governo municipal, ele, pela Constituição, não deveria investir. Há esse argumento de que o ensino superior é... Sim, mas a Constituição não proíbe que o governo invista em educação. Se tiver condições para isso. Então, acho que foi uma sacada o início dessa faculdade e ela deve permanecer, sim, porque é investir na melhoria da qualidade dos nossos profissionais aqui da nossa região. Então, assim, precisamos melhorar, ter mais cursos. Eu acredito que talvez o que venha a faltar sejam novas parcerias com o Ministério da Educação, com o próprio governo do Estado. Eu acredito que isso, sim, pode fazer com que a faculdade, talvez, não seja aí um peso, como dizem, para o município. Que não é um peso. Hoje, um aluno custa muito pouco para a faculdade. Entendi. Pelo resultado que dá. Pois é. Um dos grandes projetos da FACEL, Márcio, que deve até ser concluído este ano, é exatamente a nova sede, né? Que deve abrigar muito mais alunos. A gente pode contar que essa nova sede deverá ser inaugurada ainda em 2016? Sim, claro. As obras estão em fase de conclusão. Eu tenho acompanhado. E é um desejo do prefeito, é um desejo do gestor municipal que isso se conclua, que termine. Então, acredito que vamos, até o final do ano, a obra vai ser inaugurada. Com amplas salas, muito mais moderno. Vai dar muito mais qualidade ao curso. Você acha que isso também é uma nova sede, uma sede própria? Até porque lá com a UAB é uma parceria que existe ali, né? Uma sede... Isso ajuda ainda mais a solidificar o nome da instituição, a presença dela ali na comunidade? Sim, com certeza. E pode planejar novos cursos, como eu volto a dizer, procurando novas parcerias com outros institutos, ou com o próprio governo federal, ou com o próprio governo do estado. A FACEL também, ela realiza inúmeras parcerias com a comunidade. Está sempre envolvida em algumas ações sociais, até com outras instituições aqui no município de Linhares. Você pretende ampliar essas parcerias e participar desses eventos? Sim, hoje tem o núcleo de prática jurídica, que já é um trabalho que é desenvolvido lá na universidade, que dá um apoio a pessoas que têm necessidade de apoio jurídico. E assim, quanto mais presente a gente estiver junto à comunidade, a gente faz o nosso trabalho social, que é levar aquilo que é discutido ali na sala de aula para o uso e fruto da comunidade. Entendi. Hoje a FACEL oferece, são três cursos, né? Sim, administração, pedagogia e direito. Já existe então, como você mesmo disse, projetos para que outros cursos sejam oferecidos? Sim, já existe projetos, inclusive existe projeto de curso já aprovado pelo MEC, mas a gente com prudência vamos aguardar ainda, né? O ano que vem é mudança de gestão, então assim, vamos aguardar. Isso está aprovado, mas acredito que isso tem que ser discutido. Estamos em fase também, em vias de inaugurar a nova sede, então precisa se instalar primeiro e aí, assim, pensar e planejar isso para o ano que vem. Tá certo. Márcio Rony Correia, presidente da FACEL, na Faculdade Pública de Linhares, inaugurado em 2005, né? Já são, já chegamos aí há quase 11 anos, né? Sim. Praticamente. Além de presidente da FACEL, o Márcio também é presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, mudando aqui um pouquinho, praticamente, de assunto, mas enfim, aproveitando a presença do Márcio, a DESG aqui em Linhares, né? Que reúne pensadores, profissionais dos mais diversos segmentos para a discussão de ideias e de boas ideias que nós estamos precisando, né, Márcio? É. Recentemente, inclusive, vocês fizeram a recepção dos novos adesguianos, né, os novos membros. Como é que foi lá essa cerimônia? Sim, um evento muito bom. Na verdade, o curso já está acontecendo, vai até setembro, né, final de setembro. O objetivo do curso é fazer uma discussão sobre as necessidades do país, do estado e do município, e aí, ao final do curso, eles dão uma resposta através de um trabalho. O que podemos fazer para melhorar? Porque a gente está acostumado muito a criticar, falar, mas o que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso ajudar, né? O que eu posso ajudar? E, durante esse período, a turma aí de 30 pessoas discutem, pessoas de diversas áreas daqui da região, tem pessoas da área de segurança, da área de iniciativa privada, tem profissionais liberais. É uma mescla, né? Isso. E aí, eles estão discutindo, e aí estão aprendendo, já vêm os professores do Rio de Janeiro, e aí, no final, eles vão dar uma resposta à comunidade com projetos na área de política pública, na área de segurança, na área de educação, saúde e assim vai. Independente de governo e da situação que a gente vive aí hoje, qual tem sido a visão da DESG, em linhas gerais, assim, do cenário político e econômico que o Brasil atravessa? Na verdade, todo mundo sabe, a crise que nós estamos passando não é uma crise mundial, né? Isso é uma crise interna, isso é uma crise nossa. É uma crise nossa. Mas a gente sabe que as coisas devem mudar essa semana, e a gente espera com muita, e a gente tem muita esperança que realmente venha algo novo para que a gente possa sair dessa estagnação que o país está. E Linhares sofre com isso, porque, querendo ou não, estamos aqui, e estamos sofrendo por duas situações. Primeiro, econômica e por essa crise terrível que abala a nossa região. A economia fica toda travada. Está travada. Mas nós vamos, temos fé em Deus e com certeza a gente vai melhorar. Tá, Jói. Márcio, muito obrigado pela presença aqui, viu? É um prazer. Agradeço. Márcio Rony Corrêa, presidente da FACEL e também presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, DESG, aqui no município de Linhares. E a gente, esta edição do Sinotícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. Olha aí o número do WhatsApp, 998506060, o e-mail é pautalinhares, arroba redesim.com. Veja essa entrevista também nas redes sociais, no facebook.com.br tvsininhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri